Bom, destacar agora na nossa pauta política a bancada do Podemos se rebelando contra a candidatura do Moro. É, o Moro, que muita gente brincou que ele saiu do Podemos e foi para o Podemos, está encontrando aí dos 11 parlamentares do Podemos já contas que apontam que pelo menos sete já estariam contrários à candidatura do Sérgio Moro. O juiz suspeito, golpista, fascista, que levou adiante a criminosa Operação Lava Jato contra o ex-presidente Lula e contra toda a esquerda, está abrindo aí uma crise no partido, o que pode resultar inclusive na demandada de parte da bancada do partido no Congresso. Vocês sabem que agora em abril vai ter a janela que vai permitir que os deputados troquem de partidos sem risco de perderem o mandato. E as negociações, isso aí está expressando na realidade, as negociações, vocês imaginam, quanto está valendo aí as trans, é mais do que o passe de muitos jogadores de futebol, que a gente ouve falar aí, os deputados estão negociando a troca de partidos aí na janela que vai se abrir aí no começo de abril. E tem a ver com a crise, a dificuldade da burguesia de encontrar uma alternativa, a chamada terceira via, para enfrentar de fato a candidatura com maior apoio popular, que é a candidatura do ex-presidente Lula, por um lado, e, por outro lado, também a candidatura direitista com algum apoio, que continua sendo a candidatura do presidente fascista Jair Bolsonaro. O Moro aí, impulsionado pela direita, pela campanha da Globo, da Veja e outros setores golpistas, subiu um pouquinho, no primeiro momento, nas pesquisas, mas as últimas pesquisas não vêm dando alento a essa elevação. Tem muita negociação acontecendo, tem negociação diretamente com o Bolsonaro, tem negociação, inclusive, com o Dória. Ontem, hoje, se anunciou as negociações de uma sublegenda do PSDB, que é o Cidadania, o partido do Roberto Freire, que há muito tempo é uma sublegenda do PSDB, e o próprio candidato, o senador Alessandro, que ninguém conhece, nem eu sei o nome completo dele, não lembro agora, não, não, é o senador do Cidadania, dizendo que está discutindo a possibilidade da formação de uma federação com o PSDB e que, portanto, levaria à existência de um único candidato, o Alessandro Vieira, que me sopraram aqui no Ponto Eletrônico, o senador do Cidadania e o Cidadania com outros partidos. Então, a negociação agora está correndo, solto, está mostrando a divisão da burguesia, obviamente, num quadro que nem de longe está definido, porque muita coisa pode acontecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.